Vamos lá, então, terminando o livro de Meris, que é o nosso livro-texto sobre o problema do conhecimento a priori. Isso aqui é um resumo, mais algumas considerações. Último capítulo, modalidade. Como é sabido, existe o possível, simbolizado pelo diamante, e o necessário, simbolizado por esse quadrado. Então, o que é possível é o que não é necessário, como está mostrado aqui. O que não é possível é o que é necessário. A negação do que não é possível é a negação do necessário. E o não possível é a negação da negação do necessário. Ou seja, é o necessário. Então, há ainda um terceiro elemento, que é o contingente. Aquilo que existe, mas não é necessário. Por exemplo, essa caneta. Existe, mas ela é... Porque ela existe, ela é possível, mas não é necessário. Uma razão central da postulação do a priori é de lidar com a questão da necessidade e possibilidade. A primeira posição é a do empirismo radical. E o que ele faz? Ele rejeita o conhecimento modal. Não existe isso de necessidade. Para Stuart Mill, a verdade necessária, mesmo na matemática, não passa de uma ilusão. Quindes escreveu um importante artigo chamado Três Graus de Envolvimento Modal. São três modos de interpretação. Primeiro, nós podemos tratar a necessidade como predicado de sentenças. Indica alguma propriedade de sentença. E dizer que uma sentença é necessária, dizer que ela pode ser derivada de uma teoria que aceitamos. Isso aí é uma forma razoável de necessidade. Agora, a segunda possibilidade é um enunciado do tipo É necessário que há, não diz nada sobre a sentença A. A é uma sentença. Mas sobre o que A diz. Sobre o conteúdo de A. Sobre a proposição ou pensamento expresso por A. E que é necessário. Esse é o segundo grau de envolvimento modal. E Quine não aceita. Ele não aceita noção de proposição. Então, é... Agora, a terceira possibilidade, enunciado de tipo. É necessário que I seja A. Isto é, é necessário que o objeto I tenha propriedade A. Por exemplo, a história tem a propriedade de ser humano. Ou seja, o objeto I tem a propriedade necessariamente. Para Quine, isso é recair no terrível essencialismo aristotélico. Então, é ainda menos aceitável. Para Quine, o erro é confundir objetos com os meios de descrevê-los. Ele se pergunta, por exemplo, quantas pessoas possíveis há nessa sala. Não há como responder. Então, ele rejeita essa semântica dos mundos possíveis. Quine segue filósofos como Carnap e Lewis que não aceitavam conceitos de necessidade metafisacriticamente carregados. Ele achava que o necessariamente verdadeiro dependia apenas de modo de uso da linguagem. Você estipula que tal coisa é necessária. Você estabelece isso. Semelhante a Lewis. O essencial de um objeto é derivado apenas do nosso modo de caracterizá-lo. É muito diferente a posição de Kripke e Wiggins. Que eles pretenderam retornar ao essencialismo. O essencialismo é que lembra Aristóteles. Maria é necessariamente humana. Se existe Maria, então ela necessariamente é humana. Não pode existir Maria sem existir a sua humanidade. Não pode existir água sem que seja H2O. Para Kripke. Outros filósofos, Kaplan e Plantinga, postularam racetis. Não sei como se pronuncia isso. Mas que é a essência característica de um indivíduo. A minha racetidade e a minha claudianidade. Aquilo que me faz o que eu sou. Pode ser que se trate de um particular puro. Aquilo que persiste depois de que todas as minhas propriedades me são tiradas. Supondo que persista alguma coisa. Isso permite que a mesma coisa seja identificada, então, em todos os mundos possíveis. Por causa da sua racetis, ou racetidade, ou não sei. Mas agora é um preço de obscuridade. Uma outra possibilidade é a teoria da contraparte de Lewis. Para Lewis, não é que existem mundos possíveis nos quais eu estou lá, mas eu sou um pouco diferente de como eu sou. Mas sou eu mesmo que estou lá, nessa alternativa de mundo concebida. Mas não, os mundos possíveis realmente existem e, portanto, o eu, digamos, o Cláudio que existe lá, é um objeto igual a mim, mas que tem existência independente. Se eu desaparecer, ele não desaparece. Ele é uma contraparte de mim mesmo. Então, eu não estou num outro mundo possível, concebível, mas existe algo similar a mim, que é a minha contraparte. Para ele, há um número infinito de mundos possíveis, igualmente reais, tão reais quanto o nosso, só que o nosso é atual. E eles não se relacionam um com o outro, são totalmente independentes. A semântica dos mundos possíveis parece fazer um trabalho melhor. A teoria dos mundos possíveis, aqui nós temos, podem ser extremamente realistas, como a de Lewis. Os mundos possíveis são um pouco como o nosso universo. Teorias ersatz. Os mundos possíveis são construções abstratas, de algum tipo, que nós imaginamos. É, ersatz significa substituto. Então, Carnap defendia isso, uma teoria ersatz. Ele falava de estados, descrições. Simplificando ao máximo. Se J é João, M Maria ser casado e a negação é não, N é não. Então, eu posso apresentar diferentes mundos. Digamos que no mundo 1, João é casado e Maria é casada. Digamos que seja o nosso mundo, o mundo atual. Agora, você pode imaginar mundos possíveis, meramente imaginários, que não existem realmente, como o mundo 2, em que João é casado e Maria não é casada. Ou o mundo 3, em que João é casado e Maria é casada. Ou o mundo 4, no qual nem João nem Maria são casados. É, essa é uma solução fácil. Mas você tem, você não pode dividir os indivíduos e as propriedades. Então, é uma solução fácil. Quainy objetou que isso pressupõe fatos sobre a modalidade, como de que ninguém pode ser casado e solteiro. Logo, essa seria uma teoria incompleta. Outra solução é o ficcionalismo sobre os mundos possíveis. Nossas verdades modais são tais com relação a mundos ficcionais e não a mundos reais. Outro ponto, eu não sei distinguir ficcionalismo de exatos. Outro ponto, mas, bom, há uma distinção aqui com relação à construção do mundo. Outro ponto, há conexões fortes entre analicidade e necessidade. Verdades lógicas analíticas, como se A, então A ou B, podem ser verdadeiras em todos os mundos possíveis. Mas com a deficiência de que verdades analíticas não prescrevem nada de real em todos os mundos possíveis. Um princípio importante para Lewis é o da recombinação. Qualquer modo de recombinar parte de um mundo, constituirá parte de um mundo possível. Você pode recombinar partes, bom, você terá um mundo possível real, independente do nosso que está lá. Metodologicamente, o racionalista dirá que podemos usar o que podemos conceber como um guia para o que é possível sem maior justificação. O problema da concevabilidade, ou conceptuabilidade, eu não sei como traduzir isso. Chalmers distinguiu dois sentidos de concebível. Positivamente concebível é quando nós podemos imaginar um modo do enunciado ser verdadeiro. Então, se é positivamente concebível, se eu posso imaginar que eu seja um cérebro na Cuba, então é possível, logicamente possível. Negativamente possível, se nós não podemos excluir a sua possibilidade. Eu não posso excluir a possibilidade que eu seja um cérebro na Cuba. Bom, é também negativamente concebível. Então, não faz muita diferença. Por exemplo, eu posso... Mas vamos lá, os exemplos deles. Eu posso imaginar que porcos voam. Então, é positivamente concebível. Mas eu não posso imaginar que a matéria é feita só de ondas. Não, negativamente concebível seria que nós podemos excluir a sua possibilidade. Tem algo errado aí. Eu não posso imaginar que a matéria seja feita só de ondas. Ou que o quadrado seja redondo. Mas eu não posso excluir essa possibilidade. Não sei. Seja como foi, isso aí foi resumido do texto. Eu não posso excluir a possibilidade de que o quadrado seja redondo. Ou de que a matéria seja feita só de ondas. Não, no primeiro caso, eu não posso excluir. Mas no segundo, parece que sim. Bom... Um, ou positivamente concebível, é o mais forte. Eu posso conceber que eu seja um cérebro na Cuba. Parece que quando não conseguimos excluir algo é apenas porque não sabemos o suficiente. Segundo Schaumann, um físico mais... Nós não podemos conceber. Não sei. Fica para ser pensado. Para David Schaumann, o que é concebível deve ser contra um background de habilidade de raciocínio. Incluindo a imaginação. Parece que o que é concebível é a que é possível. Agora, o que é inconcebível parece impossível. Parece que é um critério de possibilidade a falta de condições de concebermos, logicamente, algo. Schaumann acha que se somos confiantes sobre a nossa capacidade de raciocinar e conhecimento dos conceitos envolvidos, então é racional tomar o que concebemos como um guia confiável para o que é possível. É concebível, é possível. Mas o que é inconcebível, talvez seja possível. Acho que é isso que se pode concluir desse raciocínio. Epistemologia evolucionária. Merris acha que somos capazes de planejar e construir coisas usando nossos conceitos de modo a ajudar a espécie a sobreviver. Essa habilidade requer um entendimento de como as propriedades podem ser coerentemente combinadas. Ou seja, o entendimento do a priori. Mas isso demanda a evolução natural para se dar. E ele reconhece que isso ainda é muito pouco. Kant. O possível é ditado pela maneira como experienciamos. O possível é o que satisfaz as condições formais da experiência. Assim, o que é necessário é o que ocorre de acordo com nossas intuições de espaço e tempo, em conformidade com as outras condições da experiência. Assim é com a permanência da matéria e das leis da natureza. A forma esquematizada da categoria de possibilidade diz para Kant que um evento possível é o que ocorre alguma vez em algum tempo. Mas se não seria isso com contingência, não é nada claro e nem nada facilmente aceitável, por imaginativo que seja. A forma esquematizada é o conceito na medida em que ele é aplicável. A forma esquematizada da categoria de necessidade diz que o evento necessário é o que ocorre por todo o tempo. Bom, isso aqui é mais aceitável, mas será que há algo que ocorre por todo o tempo? Bom, isso é obscuro, mas não há o que se fazer. Isso aí é filosofia. Quanto à bibliografia, o texto mais claro, introdutório e também profundo que eu encontrei foi o pequeno texto de Bonjou, Conhecimento a Priori. O livro de Maris é importante porque é a única introdução que eu acho que nós temos sobre o a priori, o que eu conheço. Esse texto de David é contra Bonjou, Bonjou defende a priori, David é um empirista radical que acha que não existe a priori. É um texto claro também. Depois disso há um livro de Bonjou em defesa da razão pura. E o que mais? Um texto de Casulo, que é suficientemente claro, embora Casulo não seja claro, mas é muito brilhante. O a priori, no Companion de Epistemologia. Moser é um livro antigo, editado por Moser, Conhecimento a Priori. Existem outros, mais contemporâneos. E também há o artigo sobre o a priori na Stanford Encyclopedia of Philosophy, que eu acho que vale a pena ler. Isso apenas para começar. Eu também sou uma pessoa que estou pouco mais que começando a aprender isso. E aí Obrigado.